A Fundação Emoan está precisando com urgência de doadores de sangue A e B negativos e B positivo. O estoque está em situação crítica. O número de doadores no Amazonas costuma cair nessa época do ano porque as pessoas viajam. Para doar é necessário ir à sede do Emoan, na Avenida Constantino Neri ou na Maternidade Ana Braga, no São José. O doador precisa ter entre 18 e 69 anos. E levaram um documento oficial com foto. Menores de idade podem doar desde que tenham a autorização dos pais ou responsáveis. E está na capital o deputado federal Jair Bolsonaro. Ele foi recebido no fim da manhã por uma multidão no aeroporto. Integrantes do movimento que apoia o deputado Jair Bolsonaro no Amazonas foram ao aeroporto recebê-lo. Eles vieram com cartazes, faixas e as bandeiras do Amazonas e de Israel. O deputado foi carregado na chegada. Houve tumulto e algumas pessoas se feriram. Jair Bolsonaro foi levado para um cargo de som na área externa do aeroporto, onde discursou. Ele veio a convite de uma escola da Polícia Militar. É padrinho da turma do terceiro ano. É assistir uma formatura de uma escola administrada pela nossa Polícia Militar. Um exemplo de educação para o Brasil. O deputado Jair Bolsonaro é um cidadão brasileiro que merece convites e pode receber convites de qualquer pessoa. Não existem restrições para Paranif. O deputado federal cumpriu uma agenda de compromissos na capital durante a tarde. E durante a tarde o deputado participou de uma palestra sobre as potencialidades da Amazônia. Foi em um hotel da capital. Ele veio para uma série de compromissos. Por volta das duas horas, uma fila já se formava na entrada. Bolsonaro, 2002. Eram apoiadores de um dos políticos mais polêmicos do Brasil. As questões dele abrangem toda uma sociedade. Não é intuito próprio, como outros candidatos. E ele está aí para ajudar o povo, entendeu? Não tem questão de frescura. Na recepção, integrantes de movimentos contrários ao deputado se manifestavam. Infelizmente eu estou hospedado num hotel que apoia esse tipo de cara. O cara que é misógino, racista, homofóbico, apoia a ditadura. Absurdo isso, absurdo. A coletiva de imprensa, marcada para as duas e meia, começou com meia hora de atraso. O pré-candidato à presidência falou sobre a saúde no Amazonas e sobre as brigas entre facções criminosas. Tocando de abriga de facções, deixamos que eles fiquem à vontade. Quanto mais se matar, melhor. Agora, quando entram inocentes, a história é outra. Hoje você não tem paz nem dentro da sua casa. Eu não durmo na minha casa, então a pistola alcance nas minhas mãos. Eu tenho esse direito porque eu sou o capitão do Exército, mas a minha vida não é diferente de vocês. Foram abertas 300 vagas para a palestra. O deputado Bolsonaro falou por duas horas sobre temas como sustentabilidade e mobilidade urbana. Depois da palestra, Bolsonaro seguiu para a formatura de alunos do Colégio da Polícia Militar na Arena Amadeu Teixeira. Ele foi convidado pela própria instituição em agosto deste ano. Um convite marcado por muita polêmica. Depois que o deputado aceitou o convite da instituição, a OAB se posicionou e disse que a presença do pré-candidato na formatura iria favorecê-lo politicamente. E ao receber o convite, me senti muito errado. Da minha parte, não houve qualquer doutrinação, qualquer pedido para ser convidado. Foi algo espontâneo por parte dos alunos. Por isso, a minha missão hoje em Manaus, a agenda mais importante é exatamente essa das escolas. O que eu quero fazer, vamos fazer matéria novamente sobre aquela escola, é mostrar para o Brasil que a solução nossa está na educação. O deputado retorna para Brasília amanhã. Ele encerra as atividades com uma visita ao município de Manacapuru para acompanhar uma ação da Marinha do Brasil. É, a OAB divulgou hoje à tarde uma nota de repúdio sobre as declarações feitas pelo deputado federal Jair Bolsonaro aqui em Manaus. A Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas considerou lamentável. A declaração dele considerou um estímulo à violência. E hoje teve Natal das Crianças no Hospital e Pronto-Socorro da Zona Norte. Meninos e meninas de dois abrigos da capital participaram. Tudo colorido, do jeito que as crianças gostam. Atender a parte boa da vida, vamos dizer assim, é muito melhor do que o dia a dia nosso aqui, que é a questão de doença. Mas a gente também está aqui para atender com humanidade, com profissionalismo. Logo cedo elas estavam calminhas. Todas são de dois abrigos da capital e estão em situação vulnerável. Por isso, não podemos mostrar o rosto. Elas foram escolhidas para participar de uma campanha organizada pelo Hospital e Pronto-Socorro da Zona Norte. A população ajuda a fazer com que eles possam ver o outro lado da história também. Que as pessoas se mobilizam para poder ajudá-los. A gente fica muito feliz. As crianças ficam super felizes. Esse é o objetivo da gente, é fazer com que as crianças se sintam felizes, realmente. 54 crianças dos abrigos Monte Salém e Nascer foram beneficiadas com brinquedos, alimentos e outras doações. A campanha foi organizada pela Organização Social, Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, que é responsável pelo funcionamento do hospital. Quando foi criado o hospital, foi com esse conceito de ajudar a comunidade e não só um atendimento de urgência e emergência, mas sim de fazer essa captação da sociedade, trazer um benefício a mais. Para as crianças, as apresentações infantis e a chegada do Papai Noel foram os momentos mais esperados. O Jornal em Tempo de hoje termina agora, mas você pode acompanhar todo o nosso conteúdo pelo Portal em Tempo. A gente se vê amanhã às 17h15. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho